Tá tudo pronto, vai dar a largada da primeira corrida Desbravando pela vida e a TV Caju vai trazer tudo pra você Alô minhas amigas, meus amigos A TV Caju mais uma vez em atuação A TV Caju veio cobrir mais um grande evento esportivo aqui da cidade de Monte Alegre Nós estamos exatamente em Lagoa do Mato Onde nessa super manhã de domingo vai acontecer a primeira corrida Desbravando pela vida, organizado pelo Clube de Desbravadores Apocalipse Aqui ao nosso lado, representantes da organização, a Jaqueline Marcílio Vai conversar com a gente sobre a organização, sobre como é que tá sendo realizado esse evento Jaqueline, como é que tá sendo a sensação, o que você tá sentindo aí hoje Podendo oferecer, o Clube de Desbravadores oferecer esporte, alegria Pra pessoal aqui de Monte Alegre Esse é o nosso objetivo como Clube de Desbravadores Apocalipse Trabalhar o físico, o mental e o espiritual dos adolescentes E pra gente foi um desafio, né, organizar essa corrida Porém, quando Deus está à frente, tudo dá certo e foram mais de 60 inscrições Legal, e aí Marcílio, experiência de poder organizar, criar e elaborar um evento como esse Adeptos de corrida que tá crescendo, é uma modalidade que cresce muito no estado Verdade, meu amigo, é uma grande conquista poder realizar este evento É um evento grandioso, como vocês podem ver, mais de 60 inscritos O nosso clube, ele é formado por juvenis, entre 10 e 15 anos Então, o nosso principal objetivo é fazer com que esses jovens, eles se envolvam Além da parte espiritual, se envolvam na prática esportiva também E trazer isso pra comunidade é mais importante ainda pra nós E eu tô sabendo que tem mais programação esportiva aí que o clube vai realizar Pode dizer de alguns? Sim, sim Marcílio é que está à frente, né, vai ter torneios De interclubes, né, que ele tá à frente aí, que ele tem de imagem de futebol Pra gente arrecadar dinheiro pra ir para um campori em novembro Com esses adolescentes e juvenis Então fala pra gente, tem mais eventos chegando por aí? Sim, se sem dúvidas, estamos organizando um torneio de minicampo Categoria sub-14 e sub-16 Se alguém tiver interesse, pode nos procurar Será realizado aqui no minicampo de Nen também O nosso principal objetivo com essa corrida, com o torneio do minicampo É arrecadar fundos para os nossos jovens, né, nossas crianças Que pretendem participar, como o Jaqueline falou, de um evento no mês de novembro Um evento que reúne diversos outros clubes do nosso estado e também do estado da Paraíba Então é um evento grandioso que a gente está fazendo todos esses eventos em prol dos nossos jovens Pra que nós possamos participar Tá tudo pronto, vai começar a primeira corrida Desbravando pela Vida Aqui em Lagoa do Mato, Monte Alegre Organizado pelo Clube de Desbravadores Apocalipse Aqui é o nosso lado representando todas as atletas femininas Mulheres que estão crescendo dentro da modalidade São adeptas por qualidade de vida E até mesmo pela questão do esporte Aqui é a Josiane, ela que está aí credenciada com o número 54 Como é que é? Já é adepta? Já corre muito tempo? É, ultimamente eu só fui um pouco parada, né Mas pra colaborar aqui com esse mega evento aqui proporcionado aí Pelo Clube de Desbravadores Eu decidi me preparar um pouquinho aí durante a semana Pra poder colaborar com esses jovens, esses adolescentes Que estão aí desenvolvendo esse evento tão bom, né Beneficiente, né, dos desbravadores Mas aí, já quase muito tempo O que você acha da modalidade corrida As mulheres cada vez mais sendo adeptas Buscando qualidade de vida até mesmo a quem crescer no esporte Aprovo 100% Todas as mulheres, homens, crianças Pessoas mais velhas Que se envolvam realmente no esporte O esporte é uma coisa que a gente sempre se dá bem, né A gente cresce com isso E é o motivo da gente agradecer a Deus por estar aqui E agradecer a todos os colaboradores Que contribuíram pra que esse evento realmente acontecesse Então beleza, agora a Josiane vai se preparar junto com as demais atletas A gente vai acompanhar a largada e muito mais E aí Se inscreva no canal. 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 Olha, ele vem comemorando. Vem vibrando. O atleta de número aí, ó. Número 20. Cruza. A linha de chegada. Vem lá. Vem mais imagens aí. Mais chegadas. Já tivemos o primeiro colocado. Aí vem o segundo. Aí vem o segundo. Nos aplausos, na alegria, na vibração. Cruza. A linha de chegada. Lá vem o terceiro colocado. Masculino também. Cruza. A linha de chegada. Estamos na expectativa da chegada das mulheres. A linha de chegada. A linha de chegada. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down tonight. I'm in just like the sunrise. You know that we're gonna let it in. Tonight, we're gonna let it in. Baby, tonight, we're gonna let it in. Just like, we're gonna let it in. E aí vem. Chegando a primeira atleta feminina. Cruzando a linha de chegada. Comemora. Faz dancinha. Alegria. E ela comemora. Comemora muito aí com os amigos. Continuando na cobertura aqui da primeira corrida Desbravando pela Vida. Vamos conversar com vários amigos. Pessoas que estão prestigiando esse grande evento. Aqui ao nosso lado, João Maria, ele que faz parte do Clube Desbravadores Valentes do Mipibu. Da cidade de São José de Mipibu. Veio prestigiar aqui esse importante evento. Seja bem-vindo, João TV Cajuca. E se você falasse o que você está achando aí de o Clube Desbravadores aqui de Monterey, que está realizando esse grande evento. Ah, eles estão de parabéns. Hoje eu acho que é o melhor clube da região, da nossa região. Tem feito um trabalho muito bonito. E esse evento hoje realmente vem mostrar a capacidade que a turma tem tido em realizar eventos desse tipo. Eu estive conversando com alguns corredores, inclusive são amigos nossos de São José de Mipibu. Tem uma turma de corredores grande lá. E eles estavam elogiando, né? Eu fui sondar o que é que está achando. E eles disseram, rapaz, está muito bom, muito bem organizado. A gente teve participando de outros eventos aí que o nível da organização deixou a desejar. Mas isso daqui está muito bom. Então, a gente só tem que elogiar realmente a organização, o Jaqueline e sua turma, que tem feito um trabalho muito bonito na região. Não só nesse evento em si, mas em outros que tem organizado. Estão trabalhando bem com a juventude aqui da comunidade. E com certeza é um clube que tende a prosperar. Vai com certeza influenciar não só os meninos e meninas que fazem parte dele, mas também a própria comunidade. E isso, o programa de hoje é um reflexo disso. Agradecer a participação do João Maria. E a gente continua na cobertura da primeira corrida Desbravando Pela Vida aqui em Lagoa do Mato, Monte Alegre, TV Caju. A largada foi dada, começou a primeira corrida Desbravando Pela Vida. Nós continuamos aqui nos bastidores. Os atletas já percorreram aí todo o percurso. E a gente vai aqui conversar com vários apoiadores. Entre eles está aqui nosso amigo Pelé Esportes. Se você está achando que é a marca Pelé Esportes, né? A marca credenciada, com credibilidade. Também só está envolvida com futebol, não. A marca Pelé Esportes também, com atletismo. Como é que você está sentindo aí, podendo estar junto desse grande evento? Primeiramente, parabenizar ao clube Desbravadores pelo incentivo ao apoio esporte. Estamos aqui para apoiar e incentivar a prática esportiva. E parabenizar a todos os apoiadores, a todos os atletistas que estão aqui participando deste evento maravilhoso. E eu queria que você falasse da importância de uma modalidade como essa, né? Crescendo e tendo espaço também aqui em Monte Alegre. A importância é de uma insuma grande, né? O atletismo, uma modalidade praticamente esquecida em todas as cidades do Estado do Rio Grande do Norte. E vem a cada ano se expandindo, as igrejas promovendo, as prefeituras também promovendo este evento. Isso é de uma suma importância muito grande para todos os esportistas. Aqueles que não gostam do futebol, entre outras modalidades, vem para o atletismo, né? Legal. O que você falasse aí de novidade? Marca pela esporte, eventos pela esporte. O que tem por aí que está chegando aí? O que está acontecendo aí para o pessoal? Ah, pela esporte, juntamente com as Copas Regionais, está iniciando aí a Copa Regional Sub-15, finalizando a Copa Sub-18 e também a Copa de Cinquentões. E iniciou-se hoje a 5ª Copa Regional do Futebol do Agreste, né? Motiva aí o cancelamento da rodada de hoje, muitas chuvas. E para a próxima semana, se Deus quiser, daremos continuidade às competições. E continuando na cobertura aqui da primeira corrida desbravando pela vida, você acompanhou imagens aí da emocionante chegada. E aqui o atleta Anderson, ele que é de Serrinha, está participando da corrida, cruzou em primeiro lugar na categoria masculino. Continuando, como é que está a felicidade de estar participando dessa corrida e ter cruzado em primeiro lugar? Estou muito feliz, né? É a primeira vez que eu vou correr aqui. Esse evento maravilhoso, bem organizado, desbravando pela vida e é isso aí. Vou continuar os treinos. Agradecer também a minha equipe, amigos Rune, que estamos aí na luta, treinando todo dia, se dedicando e fazendo... e assim vai aparecendo os resultados, né? Estou muito feliz aqui pelo evento. Corre há quanto tempo já? Já tem quantos anos correndo? Eu faço dois anos e sete meses que eu treino, venho correndo. Graças a Deus o resultado vem aparecendo, aos poucos, né? Com paciência vem chegando, né? E assim, bom. Parabéns, sucesso para você. Continuamos por aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Continuando na cobertura da primeira corrida desbravando pela vida, Ainda conversamos com o Anderson, da categoria masculino, ele que cruzou em primeiro lugar. Agora vamos conversar com ela, representando todas as atletas, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. A Maria Aparecida, que é aqui de Lagoa do Mato, que é aqui de Monte Alegre. Ela que é atleta do ciclismo e está se aventurando aí no atletismo. Como é que está a sensação de ter ganhado, ter cruzado em primeiro lugar? Boa tarde, né? Bom dia. Bom, para mim é um prestígio muito grande, porque no ciclismo foi onde me tirou da depressão. Aí é tanto que eu amo pedalar. E eu quero só agradecer. É muito bom ganhar e eu quero agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram, que torceram por mim, que acreditaram em mim. E eu só tenho a agradecer. Deixa eu começar. Esporte salva vidas. Salva a vida, com certeza. E você que não pratica esporte, pode vir, porque tira você de qualquer situação difícil. Tchau. Tchau. E assim foi mais uma grande cobertura da TV Caju nessa manhã de domingo, aqui na cidade de Monte Alegre, especialmente em Lagoa do Mato. Você acompanhou todas as emoções da primeira corrida Desbravando pela Vida, organizado pelo Clube de Desbravadores Apocalipse. Um grande evento que reuniu famílias, adeptos da modalidade e foi muito especial. E queremos avisar a você, amante do atletismo, que a TV Caju estará dia 30 de julho, lá em São José de Mipibu, acompanhando a segunda corrida do Clube de Atletismo dos Amigos. Mais um grande evento e a TV Caju, que sempre acompanha, está aí na cobertura dos melhores e maiores eventos da região agréia. E a gente vai trazer mais para você. TV Caju. E a gente vai trazer mais para você, amante do Clube de Atletismo dos Amigos. E a gente vai trazer mais para você.